Oi gente, eu sou a Thailane do Despenda Stories Tô nesse cenário improvisado aqui Hoje eu vim fazer um unboxing especial da Rádio Londres Eu comprei, gente, uns livros que eu tava com muita vontade E tava numa promoção bem legal, os livros acabaram saindo por metade do preço Então aguarda aí que logo depois da vinheta vocês vão saber quais foram essas compras Vocês vão abrir a caixinha comigo É uma caixinha assim, né? Bem bonitinha, adorei Vamos lá, gente, tô aqui com tesoura bem ruim a postos Peguei a pior que a minha, mas enfim, é só pra soltar mesmo, acredito que dê Só quando tá soltando do lado oposto da lâmina, pode abrir aqui a caixinha Hum, plástico bolha, gostamos, né? Primeiramente veio diversas coisinhas Marcador de livros ou... São como uns cartões, na verdade, dos livros da Rádio Londres Veio logo em cima Depois eu mostro melhor pra vocês, porque eu tô curiosa pelos livros Então eu vou logo tirando o plástico, né? Gente, a Rádio Londres é uma editora que eu nunca comprei nada Mas tinha uma lista enorme Olha essa capa linda desse primeiro, Viva a Música, de Andrés Calicedo Bem bonito, nossa, é cada capa Coloca aqui, senão vai machucar Esse segundo é o que tem de mais lindo do que isso Do Kurt Vonnegut E olha essa capa, meu Deus do céu É cada capa maravilhosa, mas sigamos, né? Como tava um preço bom, eu acabei vendo sinopses de alguns livros Que ainda nem estavam na minha lista de desejos Mas que pela sinopse me interessaram Então, é claro Leiton não pode ver uma promoção Promoção do livro bom A Vida em Espiral, de Abassi Dione, não sei como é que fala Se esse N é mudo Capa linda Olha essa parte de trás, ó Olha isso As outras eu não mostrei muito de perto, né? Veja Linda E o Viva a Música Continuemos Agora é o Brechó do Michael Zadoria Zadoria Olha que lindo, gente Olha essa capa Atrás é mais simples Não é tanto como as outras, não Tem umas ilustraçõezinhas aqui bem suaves Mas na frente, pelo amor de Deus Maravilhoso Engraçado que o que eu mais queria tá no final Não é esse que eu tô abrindo agora, não É o próximo, né? Que capa dura, que lindo Que lindo É o aclam... é... não poderia deixar de comprar, né? O aclamadíssimo Stoner Do John Williams E, gente, toda a gente falando bem desse livro Tem tanto tempo que eu queria lê-lo Mas esse ainda não é o que eu tenho mais curiosidade, como eu disse E essa capa dura é maravilhosa, né? Do lado eu não mostrei Lindo demais E agora o último E o mais esperado por mim Gente, eu quero esse livro Há tanto tempo Com certeza ele vai ser o primeiro a ser lida Faz muito tempo que eu quero esse livro Coisa de anos Eu sempre não sei porquê Eu deixava pra lá Não comprava Mas faz tempo que eu quero esse livro Fazendo um grande suspense pra vocês Mas vocês já vão ver É o Estação Atocha De Ben Lesner Gente, essa capa sempre foi Apaixonante pra mim Meu Deus do céu E ele é muito lindinho Então é isso, gente Essas foram minhas comprinhas, né? Fazendo só uma revisão aqui Estação Atocha Mostrando de novo O Stoner O Brechó Essa capa lá é incrível E qual capa desses aqui não é incrível, né? Viva a Música O que tem de mais lindo do que isso E a Vida em Espiral Que é... Ai, meu Deus Que capa espetacular Foram essas as comprinhas E eu vou deixar aqui embaixo Os links desses livros E vocês sabem que Comprando pelos meus links Vocês estão ajudando o canal Com uma pequena comissão, né, gente? Então vamos comprar Porque vocês não gastam nada além disso E estão ajudando o meu trabalho Espero que você tenha gostado do vídeo Não deixe de curtir E se inscrever no canal De compartilhar para os seus amigos Vejam outros vídeos que tem aqui pelo canal Se você está chegando agora Seja bem-vindo E se você já costuma estar aqui Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo Tchau Um beijo enorme E até o próximo vídeo 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 Tchau E até o próximo vídeo